Deus me fez assim Ai rainhas, uma reza pra você ter um bom dia E quando a noite vem, minha outra fase satisfaz tua fantasia Posso ser santa quando eu faço pão, tô comida Com a mesma santidade eu te acerto a mão Quando a gente briga, a natureza deu a luz ao escorpião e ao profeta A noite do ladrão é a mesma noite do poeta Você tem que me aturar, tem sim Você tem que me entender Posso até te aborrecer Mas no entanto te dou com prazer Faço teu corpo, se sente feliz Você tem que me aturar, tem sim Você tem que me entender Eu posso até te aborrecer Mas no entanto te dou com prazer Faço teu corpo, se sente feliz Posso ser santa quando eu faço pão pra tua comida Com a mesma santidade eu te acerto a mão Quando a gente briga, a natureza deu a luz ao escorpião e ao profeta A noite do ladrão é a mesma noite do poeta Você tem que me aturar, tem sim Você tem que me aturar Você tem que me aturar Você tem, você tem, você tem que me entender Posso atender a você, mas no entanto te dou prazer Faça o teu corpo, se sente feliz Você tem, você tem, você tem que me entender Obrigado, muito obrigado Muito obrigado, você abre E agora eu tenho a honra de apresentar pra vocês Sobre a batuda, sobre o comando do nosso mestre Ailton A bateria da estação primeira de Mangueira